E no quadro Pequenos Empreendedores de hoje, você vai conhecer a história da jovem Ana Flávia, que montou seu próprio negócio através do método de alongamento dos cílios. Vamos conhecer a história dela juntos. Meu nome é Ana Flávia. Eu sempre gostei muito de trabalhar com maquiagem desde pequena. Sempre fazia em amigas, por hobby mesmo. Aí com 18 anos eu comecei a fazer curso para trabalhar e ganhar um dinheiro em cima. E aí veio a época de pandemia, bem na época de 2020. Aí eu fiz um curso de extensão de cílios, porque a maquiagem caiu, todo maquiador caiu nessa época. E fiz um curso de extensão de cílios, gostei, me adaptei. E hoje em dia eu também trabalho na área. A maior dificuldade de Cuiabá é a temperatura. Interfere, porque a cola, para fazer a aplicação, ela precisa ir para um ambiente mais geladinho, com a umidade bem melhor. Aí isso interfere bastante. E a extensão é fio a fio. A gente cola um fiozinho por fiozinho. A durabilidade varia de acordo com o cuidado de cada cliente e de acordo com a férias também. Aí você faz a aplicação, 15 a 20 dias você vem, faz a sua manutenção e permanece sempre com a extensão de cílios arrumadinha. Os cílios, ele tem um ciclo de cair, de nascer, crescer e também ele cai. Nessa que ele cai, ele leva a extensão de cílios junto. Então por isso é necessário ficar fazendo a manutenção. Então pretendo aprimorar mais. O meu objetivo é trabalhar em todo o foco facial. Ainda quero mexer com muitas coisas, fazer, aprender muita coisa também. Tudo nessa face, nessa área da região facial. E hoje eu consigo sustentar eu e a minha filha. Hoje aqui eu divido com as minhas colegas de trabalho, a gente colabora todo mundo junto. Mas eu tenho o objetivo de ter o meu, meu nome, minha marca. Então esse é o conselho que eu dou também. Vai de cara, com a cara e a coragem, sem dar ouvido pra ninguém. Vai, você e Deus. Meio dia e 32 minutos. E você, se interessou pelo trabalho da Ana? Você pode entrar em contato com ela pelo WhatsApp 9223 7056. 9223 7056. Ou através do Instagram, que está aparecendo aqui no seu televisor. E aí